Café da Manhã com Cleverson do Vale Hoje eu quero pensar a luz de Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações Parece uma contradição, o texto está dizendo o que eu acabei de ler Tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações Ser provado não é algo tranquilo, é algo doloroso Passar por provas é algo, muitas vezes, até espinhoso Mas por que a palavra de Deus está dizendo, tente por motivo de toda alegria? O apóstolo Tiago está dizendo que passarmos por provações Leva-nos a entender que Deus está trabalhando em nossas vidas O verso seguinte diz que Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança É muito bom ser provado por Deus Porque a aprovação nos levará a perseverar o Senhor Quando nós não somos provados, quando nós não passamos por provações Quando as coisas parecem tão fáceis, nós, às vezes, escorregamos Pisamos a bola e não mantemos a perseverança Na aprovação, nós vamos nos manter perseverantes Por isso que é motivo de toda alegria passar-lhes por provações Pense sobre isso, medite, tenha um bom dia E não esqueça Inscreva-se neste canal Se você não está inscrito, compartilhe, comente e conta Inscreva-se Obrigado.